Salmo 89 Bem-aventurado povo que conhece os vivos de júbilo, que anda ó Senhor na luz da tua presença. Versículo 15 A aliança proclamada desde o Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, era aguardada com ardente expectativa pelos sinceros pesquisadores das palavras do Senhor. Desde então, a cada geração era dada a advertência quanto à chegada do Messias e sua obra de salvação. De Abraão foi levantado um povo peculiar com a missão de revelar a bendita esperança do Libertador prometido e em Davi confirmada a promessa de um reino que duraria para sempre. O Criador do Universo, com a sua fidelidade ao redor de si, está em seu trono e ao redor do trono há um arco-íris. Apocalipse capítulo 4, versículo 3 Símbolo da aliança feita ao mundo através de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 13 Cabalmente, o Senhor tem cumprido cada uma de suas promessas e no tempo determinado, como revelado ao profeta Daniel, aquele que é tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, Hebreus capítulo 1, versículo 4, revelou ao mundo o mistério da piedade. Como nosso sacerdote, Jesus iniciou o seu ministério terrestre exatamente na idade da admissão sacerdotal, 30 anos de idade. E sob o olhar atento de todo o simples entendedor das escrituras e até mesmo pelos mais desconsiderados da terra, era reconhecido e aclamado como o filho de Davi, Mateus capítulo 15, versículo 22, o santo descendente. Todos os que ouviram e ouviram foram impactados pela força do poder do alto. O santo de Israel, o nosso rei, manifestou o seu poder de socorrer os necessitados e aflitos da terra e, ainda que desprezado por muitos, não violou a sua aliança nem modificou o que os seus lábios proferiram. Aquele que dividiu os tempos em antes e depois de Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, E o clamor erguido pela geração composta do mais erudito ao mais simples investigador das escrituras, é elevada aos céus como o aroma agradável de um povo que aguarda Jesus com ardente expectativa. Até quando, Senhor? Não sabemos o dia nem a hora do retorno do Senhor à terra, mas como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37, Assim como houve uma mensagem de advertência, um tempo de misericórdia e sinais que apontavam para o evento do dilúvio, assim também os sinais do tempo do fim se avolumam, apontando para o fiel cumprimento da derradeira promessa. Jesus prometeu, Eis que venho sem demora, Apocalipse capítulo 22, versículo 7, Há mais de 2.500 referências na Bíblia acerca do retorno do Senhor. Portanto, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós capítulo 4, versículo 12 Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, bem-aventurados. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros Roman Barros